J.R. Produtor Ramalho Diretamente dos Estados Unidos da América Para você Somente nessa manhã eu pude escrever Esta música pra dedicar a você Somente nessa manhã eu pude escrever Esta música pra dedicar a você Congratulation, eu quero lhe desejar Toda felicidade, muita paz no seu lar Notou a flor da raiz dessa nascente Como um tisão estelando no poente Hoje é teu dia e eu vou comemorar Com você um presente eu vou lhe dar Hoje é teu dia e eu vou comemorar Com você um presente eu vou lhe dar Brilhou no céu da manhã Nesse dia Com toda claridade Recebeste com alegria Brilhou no céu da manhã Nesse dia Com toda claridade Recebeste com alegria Parabéns pra você Esta data é marcante Em todo o teu viver Parabéns pra você Esta data é marcante Em todo o teu viver Amém 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 Obrigado.